O projeto Guri será mantido pelo governo de São Paulo. O Estado havia anunciado o fechamento de unidades por falta de verbas, mas voltou atrás e garantiu que nenhuma criança ficará sem atendimento. Só em Ribeirão Preto, o programa oferece aulas de música, canto e outras atividades para quase 500 pessoas. É com orgulho e alegria que Ana Paula nos mostra as habilidades do filho de 10 anos na percussão. Guto faz parte do projeto Guri, um programa que oferece nos períodos de contraturno escolar cursos de canto coral, instrumentos, iniciação e tecnologia em música para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Na semana passada, o governo do Estado anunciou publicamente que iria fechar unidades do programa devido à falta de verba. Eu cheguei a pensar que era mentira, que não podia ser, porque somente quem não conhece o projeto Guri tomaria uma atitude dessa. O garoto não pôde participar da gravação porque estava na escola. O projeto Guri exige que os participantes tenham boas notas e frequência regular nas aulas. Quesito que torna o programa ainda mais eficiente e necessário na vida de tanta gente. É muito benéfico porque são crianças que precisam... O que a música faz em uma pessoa, em uma criança? Transforma vidas. E eu vejo isso no projeto Guri. O Guto se tornou uma pessoa mais tranquila, ele se interessa por boas músicas. Isso é muito importante. Eu penso que a criança é o futuro do nosso país, não é verdade? Então o projeto Guri contribui para isso e não pode acabar de jeito nenhum. Em todo o estado são 382 polos e 64 mil alunos atendidos. É o maior programa sociocultural do país. Quase metade dos educadores, músicos e coordenadores começaram a receber o aviso prévio que seriam demitidos no próximo mês, devido ao corte de 150 milhões de reais no orçamento. Hoje, Ribeirão Preto conta com 421 vagas para variados cursos. O projeto funciona na cidade há 16 anos. Mas com um corte de verbas, o atendimento no polo, aqui no Centro Cultural Palace, poderia cair pela metade ou a unidade fecharia completamente. Mas o governo do estado voltou atrás e afirmou que vai manter o programa em funcionamento. Nenhuma criança ficará sem atendimento. João Dória ainda disse que para 2020 a ideia é ampliar o programa com o apoio da iniciativa privada. Nós temos um investimento previsto de 94,7 milhões no projeto Guri neste ano e esses 94,7 milhões serão cumpridos conforme consta no nosso orçamento e essa é uma decisão de governo. Quero também antecipar que para 2020 nós vamos ampliar o projeto Guri. Essa é a segunda informação desta tarde, é que para 2020 ele será ampliado dentro de um patamar que será anunciado ao longo do ano, em que proporção e para quantas crianças ao longo do ano de 2020. Para essa professora universitária, a proposta de ampliação não visa apenas oferecer cultura ao público carente. Os filhos dela também participam do projeto Guri e a música traz inúmeros benefícios ao desenvolvimento infantil. A música realmente tem um papel que não dá para substituir muito por outra coisa para uma criança que tem dificuldades de aprendizagem. Porque no cérebro a música ativa circuitos que depois são usados para aprender coisas mais complexas. E isso é uma coisa absolutamente comprovada cientificamente e é por isso que os países investem pesadamente em música. Então é uma coisa bem profunda, bem maior do que só a cultura, né? Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Associação Amigos do Guri, responsável pela gestão do projeto No Litoral, Interior e Fundação Casa, disse ainda que aguarda uma reunião com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para se posicionar.